Vou chamar o conjunto dos itens 17 e 20 a 25, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informe que a decisão que o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 24 de setembro. Em primeira indagos, tem alguém que tem interesse em destaque de algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 17 a 30. 17 e 20 a 25. 17 a 25, exceto 18 e 19, que já deliberamos em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esse último item da pauta, declaro encerrada essa 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.